O negócio da geladeira é que, assim, ela tinha voltado a funcionar quando o técnico tava aqui, né? Foi só pra fazer showzinho pra ele, porque depois que ele foi embora, ela parou de funcionar de novo. E, assim, ela tinha parado de funcionar. Aí, eu cutuquei ela, dei uns tapas, assim, mexi no termostato, e aí ela fez, pum, armou de novo. Aí eu... Ótimo, resolveu o problema. Aí, hoje de manhã, ela parou de novo. E aí eu já fiz de tudo, já dei uns tapas nela, já mexi no termostato de novo, já apertei a tomada, botei em outra tomada, botei em um adaptador, dei outros tapas nela, e ela não voltou ainda. Então, acho que agora ela quebrou de vez. Assim, ela tinha tido uma sobrevida de uns dois dias, morreu. E aí, Brequim, beleza? E aí, o que que eu fiz? Eu tô sem geladeira. Eu... Pior que eu tinha comprado um iogurte, porque eu tava muito confiante, né? Assim, a pessoa que tá confiante é complicado. Eu comprei aquele iogurte que eu gosto, né? O Yorgos, que é, tipo, 20 reais, mó caro. E aí, eu tava mó confiante. Aí, eu comprei e chegou hoje de manhã. A geladeira parou de funcionar. Aí, o que que eu fiz? Eu tomei metade dele, que é um pote de 500 gramas. Tomei metade dele. E outra metade, eu coloquei no congelador. Porque o congelador ainda tá gelado, sabe? Então, assim, depois de lá, eu vou comer o resto dele, porque acho que ele não dura até amanhã. Mas, assim, o congelador tá gelado ainda. Então, não aguenta ainda mais umas horinhas. É, não. É bastante proteína, cara. Esse iogurte é sensacional. Fica aí a recomendação pra quem precisa de iogurte na sua vida. As calorias, eles são baixas. Os benefícios são ótimos. Um monte de proteína. Top na balada.